Eu penso que mais do que chegar aos 65 anos, chegar a esses 65, com todas as contribuições que a CEI chega para um conjunto de gerações de Caruaru e da região e da comunidade como um todo, é de fato muito especial. É especial porque representa e consolida que o trabalho que vem sendo feito até aqui, vem sendo muito bem feito e vem alcançando os seus objetivos. E isso nos impulsiona e nos anima a olhar para o futuro e pensar que muito mais pode ser feito, que muito mais pessoas podem ser impactadas e que ainda há muito para a CEI realizar, contribuindo para a Caruaru, para a região e para a vida de muito mais pessoas.